No atalho em meu coração As lembranças de paz mudaram Buscando por ti a saudade sentir Estarás sempre em coragem Os dentinhos você vai tocar E com as pães vou usar O céu é minha, vai longe o meu mar Pois no rosto me enrede a seu querer Os dentinhos que encaram O céu é minha, vai longe o meu mar O céu é meu, meu presente de Deus O céu é minha, vai longe o meu mar O céu é minha, vai longe o meu mar As lembranças de paz mudaram Mas como partilhar a saudade sentir Estarás sempre em meu coração O céu é minha, vai longe o meu mar O céu é minha, vai longe o meu mar O céu é minha, vai longe o meu mar Além de cantora Você é uma grande mãe Essa música A gente pôde conhecer um pouco mais dessa história Mas quem não sabia hoje conheceu Que você é uma mulher maravilhosa Uma mãezona E essa música me emocionou muito Qual o nome dessa música? Para sempre em meu coração Para sempre em meu coração Linda demais Uma canção muito especial Porque fala sobre o nascimento de Jesus O pessoal pergunta Você perdeu algum filho? Como é que foi essa história? Fala de Maria cantando para Jesus na manjedoura Dizendo que você não é meu É um presente de Deus Que lindo E realmente os filhos são o presente do Senhor Verdade Não são nossos A herança do Senhor É a grande responsabilidade que nós temos de educá-lo E eu estou muito feliz que a gente está lançando um CD novo aí É verdade Chamado Turminha da Cristina Mel fazendo a diferença Deixa eu mostrar para vocês Que a sua filha está participando junto com você E a Isabela está aqui na capa Olha só Ver se está bom o reflexo aí Que bacana Pela Sony Music Está lindo demais A Isabela canta Faz uma participação Dueto comigo Na música da casa da vovó Que legal Quem é que não tem uma vovó? Quem é que não ama Poder ir para a casa da vovó? Vovó deixa a gente brincar Brinca com a gente Faz tudo de bom Mima a gente Dá colinho Que verdade Esse daqui já é da Bela Vou levar para mim a Bela Pode levar Pode levar Todo o Brasil Imperdível Turminha da Cristina Mel fazendo a diferença É um CD que fala realmente Da importância de nós alertarmos os nossos filhos dos perigos que existem na internet Os temas que eu nunca abordei sabia? Que temas diferentes como bullying, pedofilia, a luta contra a pedofilia Que legal A internet não vigiada, a preguiça, os falsos heróis Eu não sou um monstro, eu sou uma princesa Muito especial Nossas crianças são príncipes e princesas Sim Então é um CD que convoca as crianças a fazerem parte do Exército de Cristo Que lindo Então eu creio que será um tema muito forte para os congressos que virão ainda esse ano Em outubro e ano que vem Com certeza um material, uma estratégia de Deus para abençoar os professores, os educadores Com certeza Para os cristãos e as famílias Em nome de Jesus Que seja uma benção para você Para os seus filhos Amém Para a sua casa também Será Mel, muito obrigada mais uma vez Que Deus continue te abençoando Obrigada mais uma vez por nos receber aqui na sua casa Amei tudo Você é maravilhosa Você é um amor de pessoa Uma querida Gente, pensa numa pessoa simpática, maravilhosa A Mel é tudo de bom Ela é essa daqui Você que é linda Obrigada o carinho É bom a gente servir Saber que tudo que somos, tudo que temos vem do Senhor E eu amo o povo de Deus Eu sei o que é não ter Jesus no coração Então eu valorizo muito a família de Deus Vocês fazem parte da Boas Novas Minha segunda casa Amém Então um beijo para todos Obrigada a família Câmara Você, seu lar Enfim Conte conosco Esteja orando pela gente Precisamos de você Amém Vamos mandar um beijo juntas Para todos os nossos telespectadores Um beijo grande E até o próximo programa tudo mais Tchau 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 Era um beijo tchau A gente que é alto, né? A gente é alto. Tu filmou? Não, filma isso. Tu filmou? Não, não foi isso. Será que é que foi isso?